O Moçambique tem de ser visto no contexto de um país que saiu de uma guerra, mas a guerra não saiu dele. Quando nós assinamos o Acordo de Pagem 94, herdamos um país que estava extremamente fragilizado, era um dos países mais pobres do mundo, as infraestruturas tinham sido destruídas, não é parte delas, e era um país rasgado. Então acho que era muito se pensássemos que nesses 20 anos que vieram a seguir, as coisas se fizessem todas de pé. E o que acontece é que eu acho que o Moçambique foi capaz de fazer duas coisas. O mais importante não se pode medir, que é iniciar um espírito de consagração realmente verdadeiro, pois as pessoas já não têm receio de dizerem que pertencem a um partido, e isso ainda está em processo, mas avançou-se bastante. E, por outro lado, acho que do ponto de vista das infraestruturas eu noto uma grande diferença. Sou biólogo, trabalho no campo, e vejo que há 20 anos atrás, se eu me deslocasse para um distrito, normalmente eu tinha que levar uma tenda, tinha que levar a comida, porque não havia nem uma pensão, nem hotel, nem restaurante, e agora em todos os sítios encontro isso. Muitos sítios têm água, muitos sítios têm eletricidade. Acho que a verdadeira maneira de medir o avanço no país, uma das maneiras pode ser esta, é como é que aquilo que são facilidades das grandes cidades estão sendo redistribuídas pelas pequenas vilas e pelas aldeias. Acho que isso mudou, mudou, mudou muito. Hoje circulamos por um país que tem diferenças regionais enormes, mas quer dizer que não se encontra esta situação de carência absoluta à medida que vamos se afastando da cidade. Eu só faço parte daquele grupo que não dá conta que existe a Cplp. não no mau sentido de ser contra, sempre que me pedem ajuda eu faço, sempre que me pedem colaboração eu estou presente, mas não vejo que a Cplp tenha encontrado um caminho visível, claro, de afirmação, em que a gente percebe que eles são um parceiro que está presente. Há qualquer coisa que está a falhar, que ela existir ou não existir é praticamente igual para o escritor, por exemplo. Acho que ela está aí, mas num plano muito formal, num plano muito distante da vida cotidiana das pessoas, não é? Acho que era preciso que houvesse qualquer coisa que trouxesse a Cplp para o plano da vida real do cidadão, não é? E não que fizesse só reuniões dos judistas, que são precisas, tudo bem, mas acho que a Cplp teria que ter uma dimensão mais cultural, mais de estar ligada às preocupações que são do cotidiano das pessoas. E acho que a Cplp podia ser uma contrarresposta num país, nesses países que são quase todos da periferia, o Brasil não é tanto, Portugal não é tanto, mas nós, os africanos, temos ainda que lutar para ser parte do mundo, para aparecermos no mundo, e podia ser uma resposta num mundo que é guiado pela anglofonia, pelos interesses anglófonos, e introduzir essa diversidade. Mas a grande luta ainda continua a ser como é que o português é língua nos fóruns internacionais, mas como é que o português, por exemplo, pode ser uma língua respeitada no mundo inteiro? Como é que a nossa voz pode ser ouvida em outros fóruns que não sejam só os fóruns das reuniões formais dos governos? Eu acho que é absolutamente essencial que passemos do discurso das intenções políticas para uma coisa mais concreta, mais real, e aqui acho que já é tempo de finalizarmos o trabalho que foi iniciado de padronização da ortografia, a inserção dessas línguas nos currículos, feito de uma maneira que seja cuidadosa, que obedeça a esta condição que este país vai ser um país bilingue ou multilingue, e, portanto, como aprender português. Isto não é só uma coisa que tem a ver com as línguas indígenas de Moçambique. A própria língua portuguesa, muitas vezes, não é ensinada como devia ser como uma segunda língua. As pessoas olham o ensino de português como se olham no Brasil ou em Portugal. E aqui é uma língua de chegada posterior a uma outra, então tudo isso tem que ser, tem que ser, tem que ser. Acho que os escritores devem preocupar-se em ser traduzidos nas línguas de Moçambique, ou no caso de escreverem em português, ou no caso de escreverem em outra qualquer língua, porque se eu escrever em Xicena, por exemplo, é óbvio que eu não vou ser entendido em Simaconda, ou em Simaconda, ou em Simaconda. Então, que eu, em português, basicamente sabemos que essa é a língua de unidade, é a língua de, digamos, da Moçambique, a unidade desse Moçambique, mas se queremos atingir Moçambique por outras vias, não é? Temos de ter essa preocupação, mas a questão não é só essa, é quem é que lê, como é que se vende, como é que se apoia e como é que se encoraja isso, porque parece que as experiências que foram feitas, livros que foram publicados em línguas, em línguas que a gente chama de nacionais, eu contexto um bocadinho essa coisa da língua nacional, mas não interessa o nome das línguas locais, das línguas indígenas, não correram bem, essas experiências têm que ser estudadas, porque é que não correram bem? O que é que falta para correrem bem? Eu fiz esta obra já há algum, talvez há um ano ou um ano e meio, fiz esta obra, fiz esta história, e queria que as crianças percebessem aquilo que eu encontro na própria linguagem, isto é, eu agrada-me usar as palavras e as letras como uma fonte de brincadeira, como uma fonte de gozo, de prazer, não é? E eu acho que aqui as crianças estão muito moldadas por aquela coisa séria da escola, que é severa, tem que se aprender a gramática, e a linguagem que é uma coisa que devia ser para nos divertirmos também, devia ter esse papel sedutor, fica arrumada ali numa coisa que é para a escola, é para falar bem, ou para pôr lá no currículo, ou qualquer coisa assim. E, portanto, esta história baseia-se nisso, na maneira como os personagens desta história se alimentam das letras, percebem que são feitos de vogais e consoantes, não é? E, portanto, não vou contar a história do livro, mas tem parte desse pressuposto de que as palavras são um jogo, não é? Eu acho que o desafio principal é que a criança seja uma contadora de histórias e perceba qual é o prazer e a importância de criar histórias. E eu estou preocupado que as crianças não saibam ler livros ou não gostem de ler livros, mas também estou preocupado com o facto que as crianças já não convivem com aquele momento em que os mais velhos da família lhe contam histórias, não é? que são cada vez menos esse tempo, cada vez esse tempo é substituído, cada vez mais é substituído pela televisão ou pelos tablets ou pelo computador. Então, acho que será uma grande desgraça quando a gente chegar a um momento em que olhamos para os nossos filhos ou os nossos filhos olham para nós e não sabemos o que é que podemos falar entre nós, a não ser dar ordem. e isso seria uma grande ilusão daquilo que é a qualidade humana da nossa vida. Música 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 Música